Gente, eu detesto esse tipo de polêmica, porque eu vejo muita gente falando Ah, biscoito é biscoito, porque eu não tenho saúde mental pra esse tipo de coisa E eu fiquei muito mal, eu fiquei bem chateada assim com o que aconteceu Porque essa treta toda tá acontecendo porque eu deixei de falar com uma pessoa Tipo, eu não queria, eu não queria que isso fosse pra internet Quando isso vazou eu tive que ligar ansiedade e tudo mais E na hora do impulso eu acabei falando coisas que talvez eu não devia De, enfim, não vou ficar repetindo aqui Mas é que eu me senti meio desrespeitada, sabe? Do jeito que ela falou comigo No Rock in Rio também ela ficou tipo fazendo careta pra mim, me provocando Mas isso não é um ataque, tá gente? Eu ignorei porque tipo, bem, agora eu quero saber do meu trabalho, sabe? E eu senti de fazer essa live no meu coração Porque eu sei que ia sobrar muito pra mim Se a história ficasse pela metade Então eu senti no meu coração de ser 100% sincera E aí deu no que deu E tem gente que tá tipo, me apoiando Tem gente que tá me xingando de tudo Mas assim, o que eu penso Eu não queria realmente falar com ela Mas eu acho que por ter ido pra internet e tudo mais Se ela quisesse ter uma conversa civilizada e madura Sem deboche e tudo mais Eu teria Mas é que tipo assim, eu tava com raiva também Porque eu me senti muito violada ali, sabe? Tipo, na situação que aconteceu Me senti muito provocada sem razão Porque eu sempre respeitei muito ela Mesmo tipo, a gente estando desentendida Eu nunca provoquei ela Eu fiz algo pra ela Tipo, eu só não tava falando com ela E é isso, resumindo Arrasou, ablou, viu? Tá bom